Olá, amores! Olha só, eu sei que não danço funk muito bem, né? Mas, como vocês pedem, e eu gosto de atender aos pedidos dos meus queridos fãs, que eu amo, de paixão, Então, resolvi fazer esse funk pra vocês agora, é, funk das maravilhas, quadradinho de 8, tá bom? Espero que vocês gostem, beijinho, obrigada, tá bom? O rote das maravilhas é a nova sensação E pra mim, pra comer, pra comer, pra chão, a garota, uma proporção Para a bunda do chão, vai! Para a bunda do chão, vai! Para a bunda do chão, vai! A pedido dos jovinhos, eu vim representando, vem saindo a maravilha Um, 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 um girando, um, um, um girando, um, um, um girando Tá quente no aquecimento, ela vai te pilotizando Vem aqui de maravilha, te visando, te visando, te visando Mas irmãos, metralha vem lançando um jeito louco Fica de perna pro alto, paixão do 28, paixão do 28 O ronde das maravilha é a nova sensação E pra mim já começa a chama, quero algo pra mostrar Para a bunda do chão, vai, para a bunda do chão, vai, para a bunda do chão, vai A pedido dos novinhos, ela vem representando Vem aqui de maravilha, pum, 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 girando A quente no aquecimento, ela vai te pilotizando Vem aqui de maravilha, te visando, te visando, te visando Mas irmãos, metralha vem lançando um jeito louco Fica de perna pro alto Pachona de 28 Pachona de 28 Pachona de... Pachona de... Pachona de 28 Pachona de 28 Pachona de 28